O Bucky falou pro Capitão América, vou sentir saudades, então ele já sabia do plano do Capitão América, e você sabia? E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Bucky vai dar tchau pro Capitão América, ele falou assim, vou sentir saudades, e deu um abraço pro Capitão América. Quando ele fala isso, o Sam já fala pro Hulk, mas quanto tempo vai demorar? Porque ele já se tocou que tem alguma coisa errada. Aí o Hulk falou assim, pra agir em 5 segundos, pra ele é o tempo que ele quiser. Aí, quando o Hulk aperta o botão, ele não volta mais pela máquina quântica. A mim, quando ele volta pra devolver todas as joias, ele deixa o Tesseract por último, e quando ele devolve o Tesseract, ele vai e fica com a pena da época de 1970. Tem gente falando que é de 1940, mas eu vou pôr uma foto da PEG mais nova e da PEG de 1940. O que vocês acham é, o tempo que ele volta é 1940 ou 1970? Quando ele conversa com a PEG que já tá velha, ela mostra a foto dos dois filhos que ela teve, e fala que casou com um rapaz. Só que não fala quem é esse rapaz. E no seriado da Agente Carter, não fala quem é o marido dela. Então, pode ser que o Capitão América avisou a ela que não poderia contar quem era ele. E quando ele voltou, ele pode ter ficado escondido, porque poderia afetar a realidade alternativa que eles criaram. Até o Hulk falou, e também os irmãos russos falaram, que quando você volta pro passado, o seu presente não muda o que aconteceu. Porém, a partir do momento que você voltou e mudou alguma coisa, que nem ele voltou pra ficar com ela no passado, criou uma nova realidade alternativa. Então, até pra ela, provavelmente, ele não deve ter contado tudo, pra não haver muitas mudanças, né? Até os irmãos russos não podiam falar muito sobre isso, de como ele voltou lá, que aparentemente não foi pela máquina quântica, que ele simplesmente sabia a data que eles estavam lá com a máquina e simplesmente sentou ali. Ou ele teve uma outra forma de voltar. Sim, mais pra frente eles falaram que poderia explicar como isso aconteceu. Enfim, no final ele conseguiu fazer a dança com a PEG que ele tinha falado que ele ia dançar. Porém, foi na casa dele que ele estava escondido. Não podia mostrar que ele tinha voltado do futuro pra poder ficar com ela. E aparece ele no futuro também com a aliança de casados. Ele voltou somente pra entregar o escudo de Capitão América pro Sam. Que, no caso, o dele daquele tempo tinha quebrado. No passado que ele voltou pra ficar com a PEG, também existia, também, outro Capitão América que estava congelado. Então, no passado que ele voltou, haviam dois Capitões Américas. No próximo vídeo, vou falar sobre a Gamora e a Viúva Negra, que elas podem voltar. Isso mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, então, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comentário, deixe seu like, grande abraço e até mais. Tchau.